Olá! Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou falar sobre Space Jam, um novo legado. Eu sou o Chicão e este é o meu canal. Que bom tê-los de volta por mais um vídeo. É, eu sei que eu andei sumido por esses dias aí, mas agora estamos de volta para falar sobre cinema, cultura pop, enfim, o que vocês já estão acostumados a ver no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Faça isso agora! Inscreva-se no nosso canal, assine as notificações, curte esse vídeo, comente, compartilhe, vamos fazer o nosso canal crescer, tá bom? Fazer esse canal crescer só depende de você e eu conto com a tua ajuda, pessoal! Bom, hoje a gente vai falar de um filme que eu particularmente tenho uma memória afetiva muito grande desse filme. O filme é o Space Jam, um novo legado, que é a continuação do filme de 1996, Space Jam, o jogo do século. Para vocês terem uma ideia, em 96 eu tinha apenas 14 anos e quando o filme estreou, foi uma verdadeira coqueluche. A gente só falava do filme, a gente queria assistir o filme e era engraçado porque naquela época ou você assistia os filmes nos cinemas ou então depois você alugava e ficava torcendo também para passar na televisão. Eu não consegui ver o filme no cinema, eu acabei vendo ele depois, alugando o VHS numa videolocadora e assistindo ao filme. E me apaixonei logo de cara. Eu já gostava muito desses filmes que misturam atores reais com personagens animados. É o caso, por exemplo, de uma cilada para Roger Rabbit, que particularmente eu gostava muito. Quando surgiu o Space Jam, o jogo do século, com o Michael Jordan contrastando com o Pernalonga e sua turma, aquilo pra mim era um negócio absurdamente bom. E eu me tornei um grande fã do filme. Não é à toa que depois disso eu fiquei muito mais fã do Pernalonga e da sua turma. Na verdade, o grande responsável por eu estar gostando assim tanto foi quando o Steven Spielberg lançou uma série animada com as versões crianças dos personagens clássicos da Luna e Tunis. E aí, o Tiny Tunis. E aquilo fez eu gostar cada vez mais dos personagens. Não sei se vocês sabem, mas os personagens, o Pernalonga e tudo mais, surgiram na década de 30, 1930, quando a Warner Bros. queria concorrer com a Disney. E eles lançaram então os personagens do Pernalonga e a sua turma. Esses personagens, eles fizeram muito sucesso até ali no começo dos anos 60, mas não conseguiram fazer a transição do cinema pra TV. Não sei se vocês se lembram, não sei se vocês sabem, mas antigamente a TV não existia, então os desenhos animados eram passados no cinema. E nessa transição do cinema pra TV, a Warner não conseguiu levar suas personagens pra TV. Como a Hanna-Barbera, por exemplo, com os Flintstones, sendo exibido em horário nobre. Com isso, então, as personagens eram uma decaída. E foram quase que esquecidas pelo grande público. Só voltou a ser sucesso mesmo, quando o Steven Spielberg, no final dos anos 80, começo dos anos 90, resolveu lançar o Tiny Toonies, que era a atualização. Eram os personagens clássicos, que a gente já conhecia, mas em versões infantis. E depois disso surgiram aí os Animaniacs e também Pin e o Cérebro, que foram grandes sucessos. Então, quando o filme surge em 96, o Pernalonga e a sua turma já eram conhecidos daquele público atual. Mas ainda assim, a produção do filme levantou algumas suspeitas, né? E aí você tinha o Michael Jordan ali, que era o grande aço do basquete. Ele já era o grande Michael Jordan, patrocinando pela Nike e tudo. E aí o filme acabou acontecendo, né? Algumas pessoas achavam o roteiro meio bobo, mas acabou funcionando muito bem. E a sequência, os planos, né? Para uma sequência do filme, eles sempre foram mantidos durante muitos anos. Mas isso nunca saia do papel. Várias tentativas foram feitas. Inclusive, teve um filme com o Brandon Fraser chamado Luma e Túneis de Volta à Ação, que foi um fracasso, tanto de crítica quanto de bilheteria. E isso parece que enterrou de vez os planos da Warner de produzir um novo Space Jam. Mas em 2019, começou o burburinho novamente, eles chamaram o Lebron James. Lembrando que o Lebron já tinha sido convidado anteriormente, mas ele não se achava ainda pronto para fazer o papel. E agora ele acabou topando. E aí o que acontece é que a gente vê nos cinemas, que estreou semana passada. Mas é bom. Space Jam, um novo legado, é bom. Olha só, eu tenho um carinho muito grande pelo primeiro filme, como eu já falei para vocês. E quando eu fui assistir ao filme, eu fui com grandes expectativas. Claro que assim, eu não esperava que fosse uma grande bomba. Eu esperava uma coisa, pelo menos no nível do primeiro. E eu não encontrei. Tudo bem, o roteiro do primeiro já era meio bobo, né? Você pensar que vilões, alienígenas, vinham disputar contra os Looney Tunes. E aí eles chamavam o Michael Jordan para ajudá-los nesse jogo de basquete. Parece uma ideia, uma coisa mais original do universo. Mas a espinha dorsal desse novo Space Jam, novo legado, é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Eu entendo que eles tentaram modernizar um pouco a coisa, colocar ali alguns elementos da informática, meio que para dialogar com o público de agora. Porém, essa tentativa foi muito falha. Muito falha. Para vocês entenderem, no filme de agora, o filho do Lebron, ele acaba produzindo um jogo de videogame. E novamente ele está tentando conquistar ali a atenção do pai, né? Porque o pai parece que deixa ele meio de lado e tal. E aí uma inteligência artificial se aproveita disso para tentar dominar o mundo. E aí eles vão decidir isso num jogo de basquete. Então, esse conflito da trama é muito falho. É muito ruim. E justamente por conta disso, eu acho que o filme, ele naufraga. Sim. Eu sei que está super sucesso de bilheteria, mas enfim. Então, o primeiro ponto ruim que eu acho no filme é o roteiro. O conflito, a justificativa para a trama acontecer, para a trama fluir, não funcionou bem. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho ruim. O segundo ponto é o seguinte. Por mais que o Lebron James seja o astro da NBA, seja esse fenômeno que a gente conhece, ele não tem o mesmo carisma do Michael Jordan. E, infelizmente, isso acaba pecando muito no filme, porque a gente queria um... Que sabe? Você queria que tivesse um carisma. Não estou nem julgando os méritos dele como ator, né? Até porque o Michael Jordan também não era, assim, o nosso astro. Mas pelo menos você tinha um certo interesse. O Michael Jordan tinha um certo carisma que falta para o Lebron James. E isso afeta profundamente a obra. Um outro ponto é... Num certo momento, as personagens deixam de ser em 2Ds e passam a ser em 3Ds. Essa mudança, eu acho que perde muito no filme. Novamente, eu imagino que seja uma tentativa de deixar as personagens mais atuais para o público de agora. Mas isso, visualmente, fica muito ruim no filme. Não é bem... Dá uma sensação de coisa mal feita mesmo ali. E isso acaba... Me incomodou muito ali. Depois de um certo tempo, eu fiquei bastante incomodado. Assim como também, o fato de ser produzido pela Warner, o que a Warner fez? Jogou um monte de referências ali no filme. Então, você tem um monte de easter egg. Tem certos momentos ali que você tem personagens de Game of Thrones, personagens de Matrix, dessas grandes obras da Warner ali, que são colocadas ali à torta e à direita. e não tem uma... É só para... É fanservice a gente fala, né? É só para fanservice mesmo. E isso acaba poluindo visualmente o filme, porque tem certas cenas que tem muita coisa acontecendo nas telas e isso incomoda bastante. Então, eu fiquei bastante incomodado. Sem contar que o filme é muito longo, né? É muito longo. São quase duas horas de duração de filme. E isso também acaba prejudicando. Prejudicando por quê? Não pela duração do filme. Mas como nada lhe ajuda, então, isso acaba prejudicando bastante. E além da falta de carisma do Lebron, os outros atores também carecem de carisma, de apelo para o público. O garoto que interpreta o filho do Lebron é deplorável, assim, gente. Desculpa, mas... Me incomodou bastante. Então, assim, o filme estava num sucesso, até porque você pensa, assim, atores reais contracenando com animação já faz um tempo que o cinema não entregava uma produção do tipo. O Pernalong e sua turma ainda causam bastante interesse, né? Principalmente dos mais jovens, das crianças. E o filme tem esse apelo para a galera nova. Mas não é um bom filme, não. Não é um bom filme. Eu sinto que eu perdi um pouco do meu tempo assistindo. E acabou... Ainda bem que não maculou, né? A memória que eu tinha do Space Jam, o jogo do século, que continua tão bom quanto na época. E esse é bem bobo mesmo. Muito bobo. Então, eu particularmente não gostei por esses motivos que eu coloquei para você. Tá? E você, já assistiu o filme? Se você já assistiu, comenta aqui comigo. Vê se você concorda, se você realmente gostou, se você não gostou. Tá? Comente aqui. E se você ainda não assistiu, vai lá assistir o Espetitinho Novo Legado. Depois volta aqui nesse vídeo e comenta aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Não se esqueçam, hein? Se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, comente, compartilhe. O nosso canal precisa crescer. Isso só depende de você. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.